A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto vai estar bom e vai ser uma guerra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui para representar o meu país. Então, vou fazer uma ótima luta. Vou buscar o nocaute o tempo todo. Ah, vou chegar, vou bater nele e vou sair fora. A porradaria lá vai comer solta. Eu trago o meu e, sobretudo, o que trago na sangue. Meu bandeira argentina. Então, galera, a resposta é grande. Quanto 400 de todos vocês para a gente poder comer esse argentino na porrada aí. Falou, galera? Obrigado. Tchau, tchau.